O governo lançou o programa de atenção primária com ampliação das equipes da saúde da família nos municípios do Rio Grande do Norte. Além disso, o Estado passou a contar com mais de 180 novos profissionais do programa Mais Médicos. No Rio Grande do Norte serão 186 profissionais que irão atuar no Estado através do programa Mais Médicos. Hoje os profissionais já estão atuando em 62 municípios. O acolhimento desse novo lote foi feito com a presença da ministra da Saúde, Nízia Trindade. O grande investimento hoje do Ministério é o Mais Médicos na atenção primária. Nós já temos 15 mil profissionais nas nossas chamadas desse ano. Vamos chegar rapidamente a 18 mil profissionais. Além disso, estamos estruturando em todo o Brasil equipes multiprofissionais para dar conta de fortalecer com todas as profissões de saúde importantes para cada realidade local a atenção primária. Em todo o Estado, cerca de 140 municípios já aderiram ao programa. Em Natal, são 90 vagas. 26 delas já foram preenchidas. A governadora Fátima Bezerra comemorou a retomada do programa que foi suspenso em 2019. É investir cada vez mais na atenção primária à saúde, somado à recepção que nós vamos fazer aos médicos, que através do programa Mais Médicos, que felizmente voltou, né? E o Rio Grande do Norte está recebendo 183 médicos. A Franciele é uma das médicas que irá atuar através do programa. Ela irá atender na cidade de Santana do Matos e falou sobre a importância do atendimento na rede primária. Nós temos uma expectativa, pelo menos a nossa equipe já decidiu, que nós queremos fazer uma atenção básica que seja resolutiva, que proporcione realmente integralidade no cuidado a todos os munícipes que nós vamos atender na nossa área de adstrição. E nós encontramos um momento de muita adesão e de muita vontade de fazer acontecer isso.